É português, é pequeno, pensa pequeno, mas não. Ano após ano temos que partir pedra, seguir na luta, acreditar que somos os melhores, eu pelo menos acredito e digo sempre que sou o melhor, não há nenhum melhor que eu, podem dizer o que disserem, mas eu de monstro dentro de campo. Por isso, uma boa noite a todos e pensem que era bom. Boa noite, ministro Filipe Martins para o 0-0. Sim. Aqui deste lado. Acabou a fase de grupos, eu sei que ainda há um play-off, mas Portugal já vem tendo alguns problemas já desde o próprio europeu, que só ganha um jogo. Eu sei que estamos no final de uma partida, mas pedi-lhe uma visão global. Porquê que Portugal com uma equipa com tanto talento joga tão pouco futebol?